Jesus não se importa que você venha do jeito que vem, com as suas imperfeições, com os nossos costumes, com as nossas manias, tudo bem, pode vir, ele fala, vem do jeito que você está. Só que pra gente ser lapidado, pra gente ser cheio, a gente tem que se deixar quebrar. Então se você em algum momento da sua vida teve medo de viver o que Deus tem pra você, agora você vai orar e você vai dizer, Senhor, eu quero de verdade me entregar no teu altar. Sem medo do que vai vir amanhã, sem medo do que vai acontecer, sem medo Senhor, do que tu tens preparado pra mim. A preparação começa nos momentos de dor, a preparação começa nos momentos de perda. E hoje, eu quero te mostrar, um dia Moisés pegou um instrumento como esse, e ele disse, Senhor, eu só tenho uma vara, então toca nas águas. Eu quero perguntar, se você que me assiste nessa hora, tem ousadia e fé suficiente, pra dizer pra Jesus, pode me encher, mas antes de encher, pode me quebrar. Vem cá comigo, vou te mostrar alguma coisa aqui no chão, pra você aprender, vem comigo aqui ó. Você tá vendo esse vaso? Foca nele aqui por favor. Você tá vendo esse vaso? Observe, é um vaso de barro, mas ele está cheio de buraco ó, ó, todo furado. Se eu colocar água aqui dentro desse vaso, ou qualquer coisa que seja, óleo, azeite, vai acontecer o quê? Vai vazar. Tem buraco. Mas, quando Deus criou a mim e a você, ele não criou com esses buracos. De onde eles vieram, pecados acumulados, vícios, manias, que a gente fala, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Pau que nasce torto, morre torto, só se quiser. Aí aqui a gente faz o seguinte ó, vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Quero obedecer a Deus, mas, vou fazer o que ele quer não. Tenho medo de perder meus bens. Ah, eu tenho medo de Deus tirar minha voz. Tenho medo de Deus tirar meu marido. E se eu perder os meus filhos? Ah não, eu tô cheio de ansiedade, a minha ansiedade tá manchando a minha alma, mas não me importa. Ah, eu não sei se Jesus realmente vai voltar pra buscar a igreja, não, não acredito nisso não. Ah não, tô esperando promessa, faz tanto tempo que promessa se cumpre, que nada. Que Deus é esse que não olha pra gente. Jesus olhando e dizendo, filho, espera com paciência. Eu não esqueci de você. Ah Deus, eu não vou mais frequentar a igreja nem orar, porque eu oro, oro, nada acontece. Se os pastores são tudo igual. A igreja não serve pra nada. Tô revoltado com a vida, agora eu vou mudar de religião, eu não quero mais saber de Deus, agora eu sou ateu. Não, agora eu vou invocar deuses estranhos. Ah, que Jesus que nada, que Jesus morreu que nada. E você vai ficando assim ó, olha pra cá. Você vai ficando assim ó, ó. Sujo, manchado, cheio de buraco, pensamento suicida, opressão, depressão, insônia, síndrome do pânico, palavras malditas, pensamentos malditos. E você vai se contaminando ó. E quando você menos espera, você está assim. Mas a intenção de Deus não era essa. A intenção de Deus era que você se colocasse nas mãos do oleiro e você fosse feito um vaso de barco perfeito. Mas aí, eu vou cantar algo pra você ó. Mas às vezes sou levado Pela vontade de Dá nota aí, vai. Torno-me independente E deixo de De novo, de novo De novo Mas às vezes sou levado Pela vontade de Crescer Eu fico assim ó Torno-me independente E deixo de simplesmente Crer Mas mesmo Nós estando assim cheios de buracos Pensamentos contrários Pensamentos negativos Nos misturando com outros deuses O Espírito Santo Continua assim ó Filho Filho Tô com saudade de você Sabe o primeiro amor Quando você orava na madrugada Buscava a minha presença Filho Filho Teu lugar ainda está Preparado Teu lugar está desocupado Eu estou esperando por você Filho E aí o Espírito Santo Ele vai se achegando a você Mas você faz o que? Não quero E você se afasta E enquanto você está assim Sabe o que Satanás faz ó Eu tenho legalidade Você está todo sujo Você está todo manchado Eu vou fazer de você o que eu quiser E você fica assim ó Sem rumo Todo sujo Sem direção Até chegar no fundo do poço E quando você chega no fundo do poço O único lugar que você consegue ver o que? É o céu De qualquer poço que a gente esteja A gente só consegue ver o que? O céu E o Senhor diz O céu nunca vai se distanciar de você Quando você se aproximar dele Me dê liberdade Para trabalhar Me dê liberdade Para operar Aí você canta assim ó Jesus eu quero ser um vaso novo Eu quero ser um vaso novo Mas antes da gente cantar Olha pra mim Você se identifica com esse vaso? Deus tem promessas Deus tem um lugar de honra Deus tem família Deus tem ministério Deus tem vitória Mas a gente se estraga Nas mãos do olheiro Mas o Senhor está perguntando Ninguém dá nada por esse vaso Ele está todo manchado Todo furado Mas você dá ele pra mim? Eu não vou jogar fora Eu tenho utilidade Eu tenho utilidade pra esse vaso Que é você Deus está te dizendo Agora eu tenho algo novo Pra tua história Você quer? Então vambora lá Eu vou quebrar esse vaso agora Se você está comigo em casa assistindo Cada manchinha dessa Significa uma falha nossa Um pecado Um pensamento contrário Falta de fé De esperança A opressão Pensamento Suicida Aqui nós temos Adoração a outros deuses Pactos Mas o Senhor diz Que Ele só quer uma oportunidade Pra Ele quebrar Limpar E transformar você Em um vaso lindo E transparente Cheio da unção dEle Cada pancada Que eu vou dar nesse vaso agora Interprete como Deus nos quebrando A mim e a você Hoje quinta-feira Acho que é 25 25 de janeiro Nós estamos sendo quebrados Nós estamos sendo quebrados Pra sermos vasos novos Então você vai cantar comigo em casa E você vai Oh, você vai sentir as pancadas daí Não são pancadas de dor Mas pancadas de libertação Para sermos entregues Aos pés da cruz No altar do Senhor E sermos cheios Da sua presença Eu quero ser Eu quero ser Senhor amado Como um vaso Nas mãos Do oleiro Quebra minha vida E faça E faça E faça De novo Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Interessante É que esses cacos aqui São os nossos cacos Pra você Presta pra alguma coisa Não serve pra nada Mas o oleiro Ele vem com uma bacia de água E ele coloca os cacos Dentro de novo Ele vai molhar Ele vai hidratar o barro Ele vai fazer um outro vaso Cada pedaço desse Que está aqui agora É um pedaço Da sua história Onde você disse Que Deus não se importava Mais com você E Ele está dizendo Eu me importo Eu me importo tanto Que o Senhor diz hoje Anjo Coloca de molho E trata o barro E vamos começar de novo E o anjo está trabalhando Nós vamos enrolar aqui Porque um vaso Uma criança Algo novo está sendo gerado Criado pelas mãos O Senhor E os seus anjos Que são os enfermeiros E aí Quando a gente Passa pelo processo Da formação O Senhor diz Agora sim Olha pra cá Você foi quebrado Falta A minha presença Ainda na sua vida Mas enquanto você Me adora Enquanto você Me serve Enquanto você Se entrega Eu vou Te encher Você que está em casa Agora O Espírito Santo O Espírito Santo De Deus Está enchendo Você Eu estou curando você Eu estou curando você Para usar Nessa geração Você será Profeta Desse tempo Boca de Deus Na terra Eu vou te usar De uma forma Extraordinária E quem olhar E quem olhar pra você Vai ver a minha glória Manifestada Na tua vida Diz o Senhor Vem a mim Do jeito que você está E o Senhor Agora Ele olha pra mim E pra você Ele fala Eu tenho água Que flui Do meu rio Pra colocar Dentro da sua vida Quando você estiver Cheio Transbordante As tristezas Não terão mais Poder sobre você Porque onde eu estou Até a tristeza Salta de alegria Hoje Começa um tempo De vida Vida Restauração Restituição E o Senhor Dessa maneira Sente o meu Espírito Te encher Eu te dou Um pouco Eu te dou um pouco Pra dizer pra você Que primeiro eu preciso Preparar Lapidar Primeiro eu preciso Te capacitar Sinta aí a água de Deus Descendo sobre você Sinta a unção de Deus Descendo sobre a tua vida Agora Sobre a tua casa Agora Tenha um tempo De milagre Tenha um tempo De revestimento Tenha um tempo De chamado Deus levanta Ministérios Nessa hora Deus levanta Homens e mulheres Para uma grande missão Prepara-te Porque a tua boca Será cheia E você vai Falar Pregar Aquilo que Deus Colocar nos teus Lábios Hoje é um dia De Deus levantar Exército Na terra E esse exército É você Imagine que esse É o cântaro Do Senhor Olha aqui Esse é o cântaro Do Senhor Aqui está você Receba Filho da minha unção Eu encho Teu coração De paz De alegria Te faço Transbordar Na minha presença Te encho Da minha glória Te encho Do meu amor Da minha paz Que excede Todo entendimento Você voará Como águia Você correrá Como a coça E chegará A lugares Altos E essa unção Que você recebe Agora É pra você Compartilhar Por onde você Chegar Eu vejo Uma legião De anjos Andando Sobre a terra Nesse momento E o Senhor Me diz Que há Escolhidos Específicos Para esse Ato profético Para esse Chamado Que Deus Hoje está Selando você Você vai ter Sonhos Você Vai ter Visões Acordado Você vai Profetizar E Deus Vai te honrar Por isso Nós vamos Cantar A segunda Parte do Hino Que diz assim Como tu queres Senhor Amado Que eu seja Já o vaso E tu O oleiro Transforma Minha vida E faça E faça De novo Eu quero ser Eu quero Eu quero ser Senhor Um vaso Novo Continua Continua no solo Dessa canção Por favor Pai Eu quero consagrar Agora homens e mulheres Que estão comigo Nessa live E que estavam Se sentindo vazios Sem esperança Sem fé Mas eu sei Que teu espírito Visitou a cada um Nesse dia Que a tua unção Seja notória Que eles venham Transbordar Que nós venhamos Ter visão E direção E que nós Possamos fazer O que te agrada Deus Venha a nós O teu reino E a tua justiça Que o Senhor Em todo o tempo Venha segurar Nas nossas mãos E que nós Sejamos cheios Da tua presença Cheios Da tua presença Cheios Da tua presença Em nome de Jesus Levante a sua mão E comece a adorar Ao Senhor Levante a sua mão E comece a declarar Que Ele é Rei dos reis Senhor dos senhores Que Ele vai Aonde você não pode ir Que Ele cura O que você não pode curar Que Ele transborda Tua vida Nesse dia De esperança E fé O Senhor está esmiuçando pedra O Senhor está Resolvendo causa O Senhor está Batendo o inferno Ah, tem vitória Pra você Tem vitória Pra você Levante as suas mãos E declare Que o Senhor É Deus Na tua vida E na terra Dos céus E no mar Como Tu queres Senhor amado Que eu seja Já o vaso E tu O oleiro Transforma a minha vida E pode fazer de novo E pode fazer de novo Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo O que eu quero ser O que eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser